Quantos aqui já ouviram o nosso trabalho no YouTube, conhecem o nosso canal? Bastante gente. É uma honra recebê-los. Eu pertenço a essa filial, a filial Nova Acrópia Asaçu, e nós teremos sempre essa atividade. Uma vez por mês faremos uma palestra presencial, onde a parte da palestra será transmitida e depois teremos uma parte de perguntas para o público. Estamos nesse momento também no YouTube, ou seja, se quiserem depois rever essa palestra lá, estará lá. Nós teremos uma parte exclusiva para os presentes. Agradeço muito a presença de todos. Esse é um tema pelo qual eu tenho um enorme carinho. Aliás, vocês podem até dizer, qual é o tema, Lúcia, que você já falou que você não tem enorme carinho? Inclusive, costumo falar isso no início da maior parte das palestras. Vou dizer para vocês, tem mais uns 100 ainda pela frente pelo qual eu tenho enorme carinho. é que ainda virão por aí. Eu tenho muita dificuldade em me dedicar a um tema pelo qual eu não tenho alguma afinidade. E esse é realmente um tema que eu considero necessário, justo e necessário, para o momento que a gente vive. Porque já não fazemos a mínima ideia do que vem a ser uma cerimônia e da necessidade dela para a nossa vida. Isso tem se refletido de maneira muito prática no nosso cotidiano. essa ausência, esse vazio de compreensão acerca do que vem a ser as cerimônias. E elas fazem falta. Eu espero que esse nosso bate-papo de hoje sirva para vocês perceberem o vácuo que ela deixa nas nossas vidas quando não é praticada. Ela não foi criada à toa. O cerimonial da vida foi criado como um protocolo de humanização. Eu falo isso logo de início para que fique bem gravado. Esse trecho, essa expressão, eu gostaria que vocês levassem com vocês. São um protocolo de humanização. Uns dizem, e é o mais provável, o mais comum, que foi uma cultura acumulada ao longo da história. Mas há quem diga, algumas tradições orientais, que foram pessoas bem específicas, de um nível bem mais elevado, que criaram isso por conhecerem profundamente a alma humana e quererem deixar protocolos que façam com que as pessoas, ao praticá-los, sejam educadas, formadas, para se tornarem mais humanas. Seja qual a versão que prefiram acreditar, são duas possibilidades, são duas hipóteses, ambas funcionam da mesma maneira. O fato é que alguém que conhecia melhor a natureza humana foi criando ao longo do tempo ou criou de uma vez só protocolos. E ao fazer aquilo, a gente vai se humanizando. como a gente educa os nossos filhos. Se a gente lembrar da educação dos nossos filhos, vai entender muita coisa aqui. A gente sabe que, quando a gente diz para ele respeitar o coleguinha, ele não vai entender muito bem, a princípio, por que está fazendo aquilo. Mas, de tanto fazer, uma hora ele vai adquirir isso como um princípio de vida. Pela repetição, pelo hábito, vai evocar a consciência. E vai, uma hora, ter isso como um valor próprio. Aliás, fica muito mais difícil quando não recebe isso na infância e lá, pelas tantas na idade adulta, tem que esbarrar com essa norma de vida e adquiri-la de uma hora para a outra. Sabemos que isso dificulta bastante. Quando colocamos uma formação em valores que vai sendo assimilada aos poucos desde a infância, isso é muito mais fácil. Imaginem o ser humano como um ser que tem dentro de si, de forma muito predominante, instintos, como qualquer animal. e esses instintos muito dominantes, se não são, de alguma maneira, apaziguados e controlados por um sistema civilizatório, tornam inviável a vida em sociedade. Realmente inviável. A vida em sociedade é um desafio. Ela exige uma série de normas, às vezes até os animais, às vezes não sempre. Os animais que vivem em bando têm as suas normas. Se não forem obedecidas, fica inviável. Então, tem que ter um macho alfa, todo mundo obedece, tem uma maneira de distribuição ali das funções dentro da manada, seja lá o que for, da martilha. Tem protocolos. E se alguém resolve desafiar, vira um caos. Ou seja, até mesmo nos animais um pouco mais evoluídos, vivem em conjunto, tem normas. Até mesmo entre insetos, como as formigas, tem normas no formigueiro. Senão não é viável a vida em comum. Mais ainda para os seres humanos, porque quanto mais potencial tem um ser, maior o perigo de que esse potencial se vire para o egoísmo e seja praticado de maneira predatória. Não existe isso, dizia Immanuel Kant, a filosofia oriental como um todo faz eco a isso. Não existe nada que seja incondicionalmente bom, senão a boa vontade, que é a vontade de chegar ao bem. Essa é a inspiração pelo bem que o ser humano tem. O resto é tudo dual. Eu sou organizada. Não, organização é uma virtude, serve para fazer crime organizado. Eu sou uma pessoa, sei lá, muito gentil. Olha, você pode usar essa gentileza para manipular os outros, se você é um hipócrita, para ir aplicando golpes, aplicando um monte de enganações dentro da sociedade. Os maiores malandros são muito gentis. Ou seja, as virtudes soltas não são boas nem mais. Vocês não estão atrelados a um código, a uma ideia muito associada à ideia de bondade. Aí vem os protocolos sociais, que são todos eles cerimoniais. Hoje a gente atropela tantos que às vezes fica com medo. Onde nós vamos parar? Já dizia o nosso amigo Gustavo Jung que a quantidade de protocolos que eram atropelados na vida e em sociedade faziam com que ele visse um futuro sombrio. Ele olhava para o futuro e via uma grande tela cinza, uma pequena fiapo de luz, que era uma pequena esperança. mas um futuro provavelmente sombrio. Porque quando a gente começa a quebrar essas estruturas que foram criadas para nos humanizar, começamos a perder o controle da situação. Então, essa é apenas uma introdução daquilo que vamos tratar. Eu espero que seja um assunto que leve vocês à reflexão. A ideia aqui não é passarmos mais no intelectualismo. A ideia é gerar uma reflexão que leva a uma prática. Somos uma escola de filosofia à maneira clássica. Filosofia à maneira clássica é uma proposição de uma vivência e não meramente uma teoria. Então, vamos lá. Vamos ver se hoje esse passador de slides simpatiza comigo. Simpatizou. Sentido perdido das cerimônias. Uma das coisas bonitas que existe ainda, embora a modernização do país, do Japão, também gere certos riscos para isso, mas o Japão ainda mantém, numa certa medida, os seus protocolos civilizatórios, os seus ritos. Esse momento de encontro que é chamado de Ishigo ou Ishie na cerimônia do chá. Tem uma casinha onde a cerimônia do chá é servida. Até o trajeto que você faz para chegar até essa casinha não é de qualquer maneira. Tem uma determinada postura, uma determinada concentração para você caminhar para ela. Você vai preparando a sua mentalidade para entrar e fazer a cerimônia do chá. Honestamente, eu acho isso o máximo, o máximo, o máximo. Significa que ainda resguardaram alguma coisa da mentalidade serimundal. Não sei por quanto tempo, porque o mundo é um rolo compressor que sai destruindo tudo, mas ainda guardaram dentro da cultura japonesa algo disso. Eu acho maravilhoso. Vamos lá, então. Hoje, às vezes, eu gostaria de ir no Japão. As pessoas pensam que eu quero ir a Tóquio ver anime, ver alta tecnologia. Eu queria realmente me enfiar nos templos shintoístos, no meio do nada, para ainda conhecer um pouco desses cerimoniais, porque são uma pérola. Não é que a gente não tenha, tem também, mas no interior ainda temos. As grandes cidades realmente estão ficando cada vez mais escassas. Mas no interior você ainda encontra também o país onde estamos, um lugar onde estamos, ainda há alguém que preserve algumas coisas. Vamos lá. Bom, agora ele já não foi tão gentil comigo. Agora passou um monte de coisa. Help! O que eu passo com você, meu caro? Eu aponto para onde? Para cá. Não passa. Passa para mim, por favor. Volta aí. Isso. Então, o que se entende por cerimônia nos nossos dias? Tem três excepções mais comuns. Primeiro, uma ocasião solene. O que é a ocasião solene? Uma formatura, um casamento, tanto que você contrata um cerimonial para cuidar dessa cerimônia. São todas cerimônias ligadas a ideias, tanto que existe todo um protocolo para que elas evoquem essa ideia. Um casamento, ela celebra a ideia da união, portanto, não é qualquer coisa. Uma formatura celebra a ideia da formação humana, ou seja, você subentende que ali é um ser mais bem formado do que ele era quando entrou. Está claro que hoje em dia nem sempre a educação é sinônimo de formação, mas a intenção original era isso, é como se fosse uma pequena iniciação daquele ser humano que está ali. Ele recebeu uma formação, portanto, ele está melhor preparado para uma vida civilizada, para uma vida em sociedade. Tanto o ideal do educo, do edutis, do eductione, que é trazer à tona o que o homem tem de melhor, educar vem disso, vem de reduzir, trazer à tona o que o homem tem de melhor, quanto o ideal da união na formatura, da união no casamento. Tudo isso são momentos, são ideias muito importantes na vida do ser humano. São como se fossem protocolos, como a religião cristã chama, sacramentos, momentos onde algo de sagrado deveria estar acontecendo ali. Hoje nós estamos tão esvaziados nisso que eu acho engraçado, antigos professores às vezes reclamando porque, bom, uma formatura tem uma festa, ali é brincadeira, ali é para celebrar, mas uma cerimônia de formatura deveria guardar um certo espírito e às vezes eles não conseguem isso. É uma piada, uma brincadeira, uns passos para protestos, um monte de coisa que não é cabível, não é pertinente, ali tem que haver uma certa solenidade. Subentende-se que a pessoa foi formada e, portanto, uma pessoa formada não se comporta como qualquer um. Tem um certo padrão de civilidade, humanidade que se espera daquele grupo, que não se esperava de uma pessoa ainda não formada. Pelo menos é a ideia. Mesma coisa num casamento. Hoje, cada vez mais comum, eu vejo isso muito frequentemente, que se insira numa cerimônia de casamento. Não é na festa, não é na despedida de solteiro, na cerimônia. Um monte de brincadeiras, um monte de coisa para todo mundo rir, um monte de coisa para todo mundo achar engraçadinho. não é apropriado para uma cerimônia. A cerimônia de casamento celebra uma das virtudes mais divinas que existem, que é a união. Portanto, não é apropriado. Você quebra o clima, você dessacraliza, você banaliza. Banalização, segundo os gregos, era uma das piores coisas que poderiam acontecer na vida. Vamos falar sobre isso. Então, um cerimonial trata de certos protocolos da vida humana, de certos momentos que são importantes. tantos sacramentos religiosos como o batismo, como a extrema unção, como os protocolos que às vezes não estão estreitamente associados à religião, podem ser meramente civis, como casamento, como uma formatura, como seja lá o que for e seja de importância na vida daquela pessoa porque celebra uma ideia. Uma outra acepção de cerimônia, um rito reverencial, aquele que tem caráter sagrado, seja aquilo que acontece dentro do seio das religiões. independente de ser ou não no seio das religiões, porque isso pode ser celebrado também de uma forma não religiosa, tem um valor muito especial que também trata de um caráter sagrado, de um momento onde se quer evocar alguma coisa que está além da mera sobrevivência. E para o homem, se ele relaxa e se entrega à sua espontaneidade um pouco animal, ele não vai conseguir captar nada que esteja acima desse plano. para captar algo de humano, precisamos fazer um esforço de consciência para propulsioná-la para cima. Se não há esse esforço, esse processo não vai acontecer. A consciência não sobe o degrau a menos que haja naquele ambiente alguma coisa que torne esse degrau atraente para ela. Ela não sobe e você banaliza essa cerimônia de caráter sagrado. E uma terceira coisa que também se fala quando se refere ao cerimonial é uma atitude um pouco mais formal. Você diz que uma pessoa é cerimoniosa. Hoje se diz inclusive de forma pejorativa. O fulano é muito cerimonioso, ou seja, ele é artificial, ele é formal, ele não sabe relaxar. Se ele não sabe relaxar mesmo, isso pode ser um defeito. Mas pode ser uma pessoa que também sabe se postar de uma maneira adequada em determinadas ocasiões. Vamos falar um pouco sobre confúcio, por exemplo. Para confúcio, um dos cerimoniais da vida mais importantes sabe o que era? Tentar em conjunto com seus familiares, amigos, seja quem for, para fazer uma refeição. Ele considerava que esses momentos em se tratando de um ser humano não pode ser simplesmente se atirar em cima de comida porque isso é animalesco. Você deveria criar um clima onde você alimenta não só o corpo mas também a alma. Um momento onde as pessoas dão preferência a servir ao outro do que servir a si próprio, esperam todos para começarem juntos e dedicam uma boa refeição aos demais e mantêm assuntos elevados, ninguém no celular na mesa e coisas desse tipo. Para ele ele é imprescindível. Então, às vezes, se uma pessoa dá atenção a isso, a gente se refere a ela de maneira pejorativa. Ai, como ele é cerimonioso. Não, às vezes, essa pessoa tem uma boa formação do ponto de vista do que é uma cerimônia. Claro que se ela é assim o tempo todo, realmente não está bem. mas nos momentos certos tem que ser mesmo. Nos momentos onde você é apresentado a uma pessoa nova, o momento onde você declara as suas melhores intenções a essa pessoa. É um momento cerimonial. Momento em que você passa pela rua, o concurso falava demais disso, passa pela rua de uma pessoa que você reconhece como tendo valor, uma pessoa que merece respeito. A maneira como você passa por alguém respeitável é cerimonial. Não é porque essa pessoa tenha poder dinheiro ou tenha dinheiro, ela pode não ter nenhuma coisa nem outra, mas você reconhece como uma pessoa de valor, você não passa por ela de qualquer maneira. É como se você estivesse prestando uma homenagem ao valor dessa pessoa. É uma maneira de parar, de cumprimentar, de olhar nos olhos, de considerá-la. Aliás, uma das coisas cerimoniais e civilizatórias que se diz dentro da tradição concursionista era não passar por nenhum ser humano como se ele não fosse nada. sabe essa mania que a gente tem? Quando tem, já é bom. A mania de dizer bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Mas às vezes diz de uma maneira tão mecânica, não olha nos olhos da pessoa. Então fica uma coisa como se você sussurrasse, despejasse uma coisa formal no outro que não faz grande diferença. Que sentido tem eu dizer bom dia se eu não olho para você e você não sente que eu quero o teu bem? Segundos. Olhar para os olhos da pessoa e realmente desejar o bem dela. eles costumavam dizer que ignorar um ser humano é uma coisa equivalente a barbárie, porque um ser humano é muito para ser ignorado. Em algum momento no futuro nos considerarão como bárbaros por ignorarmos seres humanos. Ou seja, passar por cada um considerando a sua existência e a importância de um ser humano. Isso é cerimonial. Hoje uma pessoa que faz isso às vezes é considerada formal demais, cerimoniosa. Ah, vamos trocar isso aqui? Que maravilha. Obrigada. Então, voltando para a etimologia, adoro etimologias porque a gente entende um pouco melhor como nasceu a palavra. Cerimônia, na verdade, seria coerimonium, a palavra original. Monium vem de conjunto de atos ou rituais, conjunto de, como se fosse algo que tem um modelo, tem uma forma ideal de ser feito. Conjunto de atos ou rituais que aconteciam em Caere ou Quere, que hoje é uma cidade chamada Servetere. Servetere ficou, isso é uma palavra latina, ficou gravada na memória dos romanos, é uma cidade que ainda existe, hoje é ponto turístico, inclusive, ela fica a 42 quilômetros da noroeste de Roma. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de conhecer ouviu falar. É uma necrópole etrusca da cultura vila nova. Eles eram muito, muito, muito formais nos cerimoniais de, nos rituais de enterro dos seus mortos. Consideravam que havia toda uma forma muito bem estabelecida para que essa pessoa pudesse ter um bom trânsito desse mundo para outro mundo. Então, é uma região que não é tão grande assim, essa cultura que viveu ali, essa necrópole, foi do século IX ao século III antes de Cristo. Eu estive olhando as fotos e fiquei muito impressionada de ver o estado de conservação. Um vale que tem mais de mil sepulturas, mais de mil, uma do lado da outra. Eu vou mostrar para vocês uma foto dele aqui. Olha, vejam, é a necrópole de Banditátia. Isso aqui é só um túmulo, um túmulo. Eles estão na forma como se fossem de ocas, aquela forma semisférica, mas vários, um do lado do outro, um do lado do outro, a perda de vista. Uma coisa incrível. E eles eram tão cerimoniais na sua forma de tratar a morte que, para os romanos, virou um nome utilizado normalmente no seu vocabulário. Ou seja, quem é muito cerimonial é como os habitantes de Keri ou Sere. Ou seja, os habitantes que tinham uma formalidade tremenda. Acredito que não só em relação à morte, mas o que chegou para nós foi a morte. Mais de mil túmulos num espaço de 400 hectares entre os montes etruscos. Realmente, pelas fotos que eu vi, é um do lado do outro. É incrível. Muito interessante. Então, isso era o Kerimônio, um conjunto de ritos e protocolos como faziam os habitantes de Keri. Daí nasceu a palavra cerimônio. Pelo menos é o que parece. Aqui um resumo daquilo que a gente já falou. O que vem a ser cerimônio? Então, uma ocasião solene, formatura, batizado, casamento, ou uma atividade religiosa, que são os ritos, ou uma observância da etiqueta, que é o cerimonial. Ou ainda uma formalidade no comportamento, que é uma pessoa cerimoniosa. É uma síntese das acepções que a gente usa, mas todas elas obedecem a uma mesma ideia. Seguir determinados protocolos para obter o melhor daquele momento. Para que a gente não viva aquilo ali de maneira banal, superficial, para obter o melhor daquele momento. Eu fico imaginando a quantidade de pessoas, não vou pedir para ninguém se identificar para não ficar constrangedor, mas eu já ouvi muita gente falando, não suporto, só vou para casamento porque fulano é meu amigo, porque é a coisa mais chata que existe. Não precisam se identificar, mas quem já ouviu ou já pronunciou essa frase, não deixa de ter uma certa razão, porque ficou tão banalizado, e um casamento banalizado, uma cerimônia de casamento, fica muito chato. Quando nem quem está celebrando, nem quem está ouvindo entende o caráter daquela cerimônia, fica muito chato. Às vezes, só duas ou três pessoas que estão diretamente ligadas para um laço afetivo com os noivos, curtem a cerimônia, porque esse laço afetivo, independente do estado de espírito do resto, ele se eleva. Para a maioria das pessoas, às vezes, fica muito chato, porque cerimônia banalizada não tem nenhum sentido. Chegou um ponto de querer abolí-la. Tem pessoas que se formam e abrem mão da cerimônia de formatura, porque é uma chatura, não compreendem. Compreendessem e não abririam mão, veriam nisso um sentido muito especial. Então, uma forma adequada para atingir um objetivo. É uma forma. É um conjunto de protocolos formais que não foram inventados aleatoriamente. Isso vem de uma observação do espírito humano ao longo de séculos, ao longo de milênios. Quais são os elementos que fazem com que o espírito humano se polarize em alguma coisa? Às vezes, se utilizava, hoje já não se usa mais, mas em tempos antigos se utilizava num casamento. Bom, as flores têm ainda essa finalidade. Usar todos os sentidos. Ou seja, antigamente, além das flores, se esparzia perfumes. Talvez não tenham lembrança disso, mas que teve uma avó que contava como era antigamente, se esparzia perfumes no lugar de um casamento. Por quê? É a questão de todos os sentidos humanos estarem polarizados numa única ideia. Você sente, você vê, você ouve. numa missa, por exemplo, você até prova a hoste, até o paladar e está junto. Tudo polarizado numa única ideia, porque os sentidos, eles nos dispersam. Se você concentra todos eles numa ideia, eles não te atrapalham a elevar a consciência e entender essa ideia. Então, os sentidos eram utilizados para isso. Nas cerimônias, era muito normal que se utilizasse elementos, música, odores, as flores são para isso, não são só para embelezar, são também para o perfume, as palavras, a polarização da visão, a noiva entrando maravilhosa, a polarização da visão, aquele símbolo que é a noiva, enfim, tudo polarizado para que você atinja um certo grau de consciência. Isso não é uma coisa casual, vem de uma observação da natureza humana durante muitos anos. A forma como nós agimos influencia em nossos sucessos e fracassos, o que vocês acham? Eu acho incrível como é que o mesmo procedimento feito por duas pessoas diferentes dá resultados diferentes pela forma com que cada um atua. Duas pessoas fazendo a mesma coisa às vezes dá resultados muito diferentes. Recordo de uma situação onde duas pessoas foram ao mesmo lugar, ao mesmo comerciante, pedir patrocínio para uma determinada coisa. E uma saiu de lá assustada de ver a má vontade daquele comerciante, a grosseria e a outra saiu com patrocínio. A mesma coisa, pedir a mesma coisa para alguém falar do mesmo assunto e um sair com um não desse tamanho ruidoso e o outro sair com um sim. O que será? A forma como nós fazemos as coisas fecha ou abre portas. Nós às vezes não percebemos. Não percebemos. Hoje existe uma coisa muito interessante que é a chamada comunicação não violenta, do Dr. Marshall Rosenberg. Ele fala a respeito das palavras, a forma das palavras. De maneira como você diz a mesma coisa de uma maneira que acaricia a pessoa, não tira. A forma das palavras, até o vocabulário que você usa, a sua postura. Parem para pensar as pessoas que conversam com você. Uma pessoa que está conversando com você e o tempo todo despeço, olhando para tudo quanto é canto. Dá vontade de você prestar muita atenção no que ela está dizendo? Ou você se desinteressa? Ela não está interessada em mim. Por que eu vou me interessar por ela? Ou uma pessoa que tem uma postura muito agressiva se inclina para você e fixa o teu olhar como se estivesse quase querendo pular em cima de você para te obrigar a alguma coisa. Tem formas que antes de saber do que a pessoa está falando, a gente já está com o não preparado. Porque ela nos intimida, ela nos agride de alguma maneira. As formas são muito importantes, gente. Nós estamos num mundo manifestado, portanto formal. Para fazer as coisas darem certo aqui, há que usar as formas. muitas vezes conversando sobre isso, eu já tive pessoas que chegaram para mim e disseram, mas você, que eu considerava como tão espiritualista, dá tanta importância às formas. É, meu caro, eu me considero como espiritualista, sim. Mas a gente está num mundo de formas. Nós somos um espírito vestido dentro de uma forma. E para você poder superar esse mundo, tem que obedecer as regras dele. Eu sempre uso a lembrança do meu joguinho de War. Aquele joguinho de War, a gente sabia perfeitamente, eu com os meus irmãos, com os amigos, sabia que ninguém estava em guerra contra ninguém. Aquilo era uma brincadeira. Mas para vencer o jogo, tinha que aceitar as formas do jogo como verdadeiras. As formas não existem, são uma ilusão. Está bom, conheço essas doutrinas. Porém, uma ilusão que não é casual. Ela foi feita com um propósito. E para você superá-la, tem que entendê-las e saber utilizá-las. Porque senão você não sai vitorioso do outro lado do War. Isso aqui é como se fosse um grande War. Ainda que a gente saiba que as formas são ilusórias, tem que entendê-las e tem que saber utilizá-las. Porque senão não as supera. Supera as coisas aprendendo sobre elas, sabendo usá-las e assim superando. Como qualquer série escolar. Por que eu superei a segunda série e fui para a terceira série primária? Porque aprendi tudo o que me propuseram lá. Portanto, fui aprovada. Se não aprendi, não saio. Fico presa na segunda série até hoje. É assim que funciona a pedagogia. Não só a humana. Porque a pedagogia humana é uma cópia da pedagogia da natureza. Continuando. Então, nós usamos formas e sabemos, às vezes, nem sempre, sabemos que temos que ter uma forma para falar com uma criança e usa o vocabulário que ela entenda, imagens que ela entenda. Já passei por uma experiência muitos anos atrás, para lá de 20 anos, colando cartazes sobre alguma coisa de filosofia, que eu não me lembro nem o que era. Tinha aqueles postes redondos em Brasília, não sei se vocês lembram disso, que era para colocar cartazes. E eu estava lá colocando meu cartazinho e chega um menino. Eu tinha acabado de aprender a ler o danadinho. Ele ficava assim. Filo... Filo... Fia... Filosofia. Legal! Filosofia. O que é filosofia? Já tem uns seis anos de danadinho. Gente, aquilo para mim foi tão desconcertante. Eu parei o que eu estava fazendo e falei. Ou eu encontro uma explicação para esse guri ou eu não sei o que é filosofia. Eu só sei um rótulo decorado. Foi uma experiência importante para mim. E saber que aquele que conhece aquilo que está fazendo embrulha conforme o gosto do preguês. Se eu tenho o conteúdo, eu sei embrulhar conforme o gosto do preguês, não é isso? Agora, se eu só tenho um rótulo decorado, se você não entende esse rótulo, eu estou perdido. Estou no sal, como se diz popularmente, porque eu só tenho esse rótulo. Foi uma experiência excelente para mim conversar com aquele menino. Porque eu descobri alguma noção mais interna, mais profunda por trás do rótulo. Então, a gente tem que saber usar forma para falar com uma criança. Se você quer falar com a justiça, quer protocolar um documento, a gente não conhece as formas, às vezes, contratar um advogado para isso. Você não sabe usar uma redação oficial, não sabe usar os termos corretos, porque se não usar, não é nem ouvido. Não adianta você vir com o discurso emocional para a justiça, não interessa. Tem que dizer qual é o código legal onde aquilo se aplica, qual foi a lei que foi imprimida. Se você não conhece essa formalidade desse vocabulário, é melhor contratar um advogado. Isso tem uma forma para você conseguir ser entendido aí, para ter alguma eficácia. Tem uma forma para falar com um estrangeiro, tem que encontrar uma língua em comum entre os dois, ou então tentar encontrar um vocabulário bem básico, apoiando com gestos para ver se ele entende. Tem uma forma, você não pode falar fluentemente, ele não vai pegar nada do que você está dizendo. Ou seja, se você não se adequa a formas, não obtém resposta. Se a gente não aprende a escrever direitinho lá no colégio, não adquire uma forma onde as nossas palavras têm sentido, ninguém lê o que a gente escreve. A gente não pode sair colocando o verbo onde a gente bem entende, nem o sujeito onde bem entende, tem que colocar numa forma que o teu leitor vai entender aquilo. As formas viabilizam a comunicação, e às vezes não só com o outro, gente, conosco mesmo. Nossa própria consciência reconhece a mensagem que vem numa forma. Imagine que você tem um grande respeito por uma pessoa, de uma pessoa que você considera como admirável. Você está conversando com amigos num ambiente muito relaxado entre essa pessoa, ainda que seja uma pessoa muito simples, não exige nada, mas só por entrar numa pessoa que você respeita, o corpo já se ajeita na cadeira. Não é isso? Você nem vê. Quando você viu, você já não está mais assim, você já está retinho na cadeira. Você decodifica essa forma que o teu corpo gerou e diz, opa, respeito, alguém que merece respeito. As formas servem para comunicar não só com o outro, conosco mesmo. A gente decodifica na hora. Olha como aquela pessoa está tratando aquela outra com quem ele está conversando. Deve ser uma pessoa respeitável. Você vê duas pessoas conversando à distância. Você vê qual é o nível daquela conversa pela forma das duas pessoas. Nós mesmos entendemos isso e damos uma resposta adequada. Portanto, se você quer extrair o melhor de si mesmo, extrair o melhor de uma relação com uma coletividade, uma vida em sociedade, aprenda a usar as formas. São fundamentais. sem elas, a gente cai na linguagem da barbárie, que é a linguagem do mais forte. É a lei do mais forte, que é barbárie mesmo. É quem é mais agressivo, quem ataca mais, quem corre mais. E, muitas vezes, nós estamos bem próximos disso. É o mais agressivo, é o mais esperto, é o que bate mais. É o que acaba se dando bem. Daqui a pouco, estamos numa selva. Pior do que a selva construída pela natureza. É a selva construída pelos homens. Brinquedo de encaixe. das crianças. Eu achei interessante essa ideia, porque pode parecer uma coisa boba, mas vocês sabem que esse brinquedinho, esse dadinho aí, ele é uma coisa que um animal dificilmente conseguiria. Já conseguiram com chimpanzés, mas não todos, um experimento treinando chimpanzés, que é muito difícil, gente. Aquela paredinha ali do dado é de duas dimensões. O objeto é tridimensional. Relacionar uma coisa tridimensional com uma coisa bidimensional para a mente de um animal é muito complicado. Um chimpanzé, não todos, eles treinaram vários, um ou outro consegue. Pois de tanto observar, identificar um ser tridimensional com uma forma bidimensional. Ou seja, entender aonde uma forma se encaixa, a que corresponde uma forma. Conseguiram uma vez, por incrível que pareça, com um cão, um border collie. conseguiu isso. São raríssimos os animais que conseguem isso. São prodígio da inteligência humana. Reconhecer as formas e como penetrar nelas, como me adequar a elas. Essa mentalidade formal é uma coisa que exige um nível de inteligência bastante específico. E, portanto, há que saber que trabalhar com ele. Eu coloquei esse conto dos dois ministros, que é um conto bastante conhecido, eu costumo contar bastante em minhas palestras, que é aquela história do rei que teve um sonho chamou um ministro e contou. E o ministro disse que azar, majestade, que sonho terrível. E foi? O que significa esse sonho? Significa que o senhor vai ver morrer todos os seus parentes e amigos. Que absurdo, que desaforo, que atrevimento, guardas, dêem dez chibatadas nesse homem. Aí ele chama outro ministro. Lá vem o segundo. Ele conta o mesmo sonho. O ministro diz que bom orgulho, majestade, que coisa maravilhosa, o que? O que é que o meu sonho significa? Significa que o senhor vai viver muito mais do que os seus amigos e os seus parentes todos. Oh, que maravilha! Guarda, tem dez moedas de ouro para esse homem. Só que o primeiro que tinha levado a chibatada estava lá fora ouvindo e ficou furioso. E ficou esperando ele. Mas você é um espertalhão. Por que eu sou um espertalhão, meu amigo? Você disse a mesma coisa que eu, levei chibatada, você ganhou moeda de ouro? Salma, deixa eu te falar. A verdade é como uma pedra preciosa e como tal é muito digno e muito belo presenteá-la. Mas veja bem, pode ser um diamante puro. É muito diferente você pegar essa pedra, colocar numa caixinha, embrulhar bem, colocar um laço, colocar uma flor e dar a alguém do que pegar essa pedra e atirar no rosto de alguém. Pode ser um diamante, mas é uma pedrada. Portanto, a forma é tão importante quanto o conteúdo. Aprenda isso. Pode ser o que for, pode ser a verdade pura, mas a forma é tão importante quanto o conteúdo. Nós estamos num mundo de formas. Muitas vezes, a má compreensão de certas doutrinas orientais trazidas para o Ocidente, às vezes, a mentalidade do Ocidente tem muita dificuldade em entender essas filosofias orientais. Ah, o mundo é má e o mundo não existe. Tá bom, então vou desconsiderar o mundo, vou parar de trabalhar. Ah, vou parar de ganhar dinheiro, vou parar de cuidar da higiene do meu corpo. Morre uma figura dela. Porque isso pode ser ilusório, mas é uma ilusão necessária, você tem que saber interagir com ela inteligentemente. Ah, a parede não existe, a parede não existe, bato a minha cara na parede e quebro o nariz. Porque a parede é uma ilusão, mas o meu nariz também. E como eu não posso me desvencilhar do meu nariz, é bom considerar a parede. É isso? Portanto, é uma bobagem isso, achar que nós temos que ignorar as formas, temos que considerá-las e saber lidar com elas, embora saibamos. E fazem parte de um mundo maiávico, sim, um mundo ilusório, que um dia superaremos, mas esse dia não é hoje, não é agora. Portanto, há que saber utilizá-las bem. E a cerimônia está diretamente ligada a isso. continuando, cerimônia em protocolos, ou seja, cerimonial, já falei para vocês, esses protocolos civis da vida, como uma formatura, como um casamento. É um evento que evoca uma ideia e demarca uma reverência ou homenagem a essa ideia. Se nós soubéssemos disso e quiséssemos que essa mentalidade fosse bem aproveitada, muita coisa que está na moda não aconteceria. Muita coisa. Nas cerimônias de formatura, nas cerimônias de casamento, em muitos outros cerimôniários, até mesmo no aniversário. Tem hora para brincar, tem hora para curtir, mas se alguém vai fazer um brinde no aniversário, nesse momento você está celebrando uma volta às origens, está celebrando um ciclo de vida daquela pessoa. É um momento para que ela revolte às origens e relembra que veio, onde ela quer chegar com tudo isso. Se existe um brinde, se existe um momento cerimonial no aniversário, esse não é momento para piada nem para brincadeira. Cada coisa é no seu lugar. Não existe mal no universo, já dizia Platão, a ideia do bem. Cada coisa é no seu lugar. A ideia da justiça, na verdade. Cada coisa é no seu lugar. Então, até mesmo no aniversário. Se tem um momento cerimonial, e eu recomendo que haja, porque é importante, ele está falando do quê? Da celebração do eterno retorno da vida. E isso é um momento extremamente sagrado. Não é um momento para brincadeirinha. Pode haver, é uma festa mais informal, pode haver muita brincadeirinha no aniversário, mas não aí. Porque você esvazia, você banaliza. Uma das coisas mais dolorosas que tem, já aconteceu com vocês? Deixa eu contar essa situação, já aconteceu comigo. E dá para a gente entender o que eu quero dizer. Se você tem um sonho, que você sente que te transmitiu uma mensagem muito importante, tem um caráter quase que sagrado aquele sonho que você teve, porque você sentiu que ali, embora você não tenha entendido muito bem, mas ali tinha alguma coisa importante que estava sendo transmitida. Aí você inventa, que aliás é uma das coisas que eu peço para não fazer, não fazer, não fazer. A menos que você conheça muito bem a pessoa e saiba que tipo de reação ela costuma ter, não conte sem sonhos sagrados para qualquer um. Sabe por quê? A pessoa vai debochar, vai rir, vai matar esse momento. Vai ficar com vergonha de lembrar desse sonho. Vai matar a sacralidade desse momento. Vocês nunca passaram por isso? Vai contar para alguém, ah, que palhaçada. Ah, você estava voando. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se você criou asa, se criou pena. Ah, que gracinha. Fococó, ele está voando. Acabou com o seu sonho. Acabou com o seu sonho. Chega um ponto que você não consegue nem lembrar mais daquilo. Ele mata realmente aquele momento sagrado. Uma pessoa que introduz a banalidade dentro do sagrado quebra o clima. é uma coisa complexa a ideia do sagrado. Tem que haver uma sintonia. Uma coisa que provoque ali uma diatonia, um ruído, quebra a tonalidade. A pessoa está falando, imaginem vocês dentro de uma missa, uma cerimônia religiosa qualquer, alguém fala alto lá e solta uma piadinha. Ah, isso aí me lembra, aquela piada, não sei de quê. Pelo amor de Deus, ninguém aceitaria uma coisa dessa. Mas a tônica da cerimônia é assim em todos os campos. Nada fora, nada fora. Tem que estar tudo em sintonia com aquela ideia. para que aquilo possa surtir um efeito. Esse não, não. Em geral, os grandes acontecimentos da vida são cerimônia. Se você fez ele todo banal, você perdeu uma boa oportunidade. Os grandes acontecimentos da vida são todos cerimônia. Eu vou fazer uma pequena festinha para os amigos numa cerimônia do meu aniversário de casamento. Está bom, é informal, são amigos. Mas se é para celebrar uma coisa que tem um valor para mim, tem que ter um momento cerimonial. Um brinde, um momento cerimonial onde ali é sério. Nós estamos aqui brindando a superação de todas as dificuldades e ter prevalecido a união. É sério esse momento. Porque é em torno dele que a celebração existe. Isso não vale. É o quê? É só mais um entretenimento? Perdeu totalmente o valor, perdeu totalmente o sentido. O sagrado é a função de dar sentido, dizia Merser Riage. Ele tem toda razão. Não deixem esvaziar as cerimônias. Não deixem esvaziar, mas nem a cerimônia como um todo. É aquele momento destinado a ser o momento central, cerimonial, dentro de um evento. Esse tem que ser respeitado. Então, a cerimônia é como um rito. Rito, já fala de uma cerimônia acontecida dentro de um âmbito sagrado. Muitas vezes religioso, mas às vezes nem isso. Em geral, religioso. Eu posso fazer, por exemplo, um casamento muito cerimonial, ainda que eu não tenha religião nenhuma. Não posso? Posso. Muito cerimonial, bonito, inspirador, ainda que não tenha religião nenhuma. Mas o rito é mais entendido como aquilo que acontece dentro das religiões. Para o ser humano, é uma ocasião de elevação de consciência através da evocação de valores. Ou seja, nós nos reunimos em torno de uma ideia e essa ideia puxa todo mundo para cima. De uma certa maneira, é como se toda cerimônia fosse uma pirâmide. Você pode andar pelas faces, você pode rodar pelas faces, mas uma hora você tem que passar pelo ápice. Porque senão não é você achatou a pirâmide. Uma hora você tem que ir junto com todos os que estão ali para o ápice. E esse momento tem que ser só coisas do ápice, tem que levar a consciência das pessoas para que elas entendam o sentido. Nós estamos aqui em nome disso. E isso vai fazer diferença na nossa vida. Nós vamos relembrar, por exemplo, que uma união pode perdurar, apesar de todas as adversidades. por isso eu chamei vocês aqui para celebrarem o meu casamento. Isso vai ser útil para vocês. Algum momento da vida de vocês que duvidem que as uniões humanas possam perdurar, vão lembrar desse momento, vão ter uma referência. Não, olha, eu já vi perdurar, apesar de todas as dificuldades. Vão ter referências. Isso aí vai, como poderia dizer, colocar bases, vai cimentar o chão por onde você caminha. pavimentar. Esse é o verbo que eu queria. Vai pavimentar o chão sobre o qual você vai se deslocar pela sua vida. Vai ter chão firme sobre os pés. Eu já acredito que uma união entre seres humanos pode existir. Eu acredito que através da educação você pode formar uma pessoa. Eu acredito que dois seres humanos podem se reunir em torno de um valor, como, por exemplo, o amor, como, por exemplo, o trabalho, como, por exemplo, um valor qualquer. Eu acredito que os seres humanos podem se unir em torno de coisas elevadas. cada vez que você participa de uma cerimônia é um tijolinho, é uma lajota que pavimenta o teu caminho para caminhar ereto como ser humano e não rastejando como um bicho. Isso é importante. Ninguém pode sair de uma cerimônia de mãos vazias. Então, para a natureza. A natureza faz as suas cerimônias, tem as suas celebrações, as quatro estações, por exemplo, são celebrações. Se você parar para assistir um nascer e um pôr do sol, você vai ver que é uma celebração. Eu tive uma oportunidade uma vez que me marcou muito. Fui levar uns visitantes estrangeiros para conhecerem a Amazônia e a gente ficou num hotel e nos colocaram dentro de um barquinho e nos levaram para o meio da mata para assistir dentro do rio, no meio da mata, nascer do sol. Gente, não sei se algum de vocês já viveu essa experiência. É impressionante a balbúrdia que os animais fazem. É um barulho ensurdecedor eles louvando a chegada do sol. Eles sabem que é uma cerimônia, eles sentem a energia do sol vindo, eles brindam a um novo dia. Mas numa euforia, os macacos gritam feito uns loucos. Os pássaros fazem uma barulhada tremenda. Você ouve barulhos de bicho que você não sabe nem que bicho é aquele. Todos eles botam a garganta para funcionar plena potência. Eles sentem que ali está acontecendo alguma coisa especial. A energia da luz é um novo início, é uma nova oportunidade de vida que está vindo. A natureza tem os seus protocolos. O que o ser humano faz em cima disso? Cria as chamadas festas sazonais, que são, por exemplo, a celebração da primavera. A celebração da primavera, que é algo que hoje a gente praticamente não faz mais, é uma celebração dos inícios, do renascer do ano. A primavera, de fato, é a primeira estação, é a vida voltando, é a infância do ano. Celebrações da primavera eram a demarcação do retomar os inícios da vida. Ou seja, a vida me deu uma nova chance, ela me deu um quadro em branco para eu voltar e escrever a minha história. Vocês vão ver que, por exemplo, entre indígenas, norte-americanos e outras tradições também, o nascer do sol para eles todos os dias, todo mundo tem que assistir, porque é uma celebração também. Se não faz isso com tanta frequência, pelo menos nas cerimônias sazonais, a primavera é importantíssima, é o momento da vida recomeçar. O inverno, o momento de recolhimento, de meditação, era a estação, por exemplo, que os monges budistas usavam para escrever os seus cânones, porque era uma estação de introspecção de um homem se isolar um pouco do meio e se virar para o meio interno. Havia toda uma celebração, um momento de vida interior. As festas sazonais nada mais são do que uma forma de a gente celebrar junto com a natureza, aquilo que ela considera importante. Hoje, praticamente, não existe mais, embora, diga-se de passagem, o Natal originalmente fosse uma festa sazonal relacionada ao solstício de inverno. Mas, com a mudança de hemisfério, ela veio para cá na mesma data e confundiu um pouco a cabeça das pessoas e hoje se banalizou tudo mesmo. Ninguém já sabe mais o que é isso. Mas as festas sazonais existiram em tudo quanto a civilização do passado, que vocês possam imaginar. a natureza está celebrando, deixa eu celebrar junto. É um momento especial, deixa eu entender o sentido. Eu tenho no YouTube uma palestra chamada Origem das celebrações modernas. Quem tem a curiosidade, assista. Eu falo um pouco sobre a celebração de cada estação e meio de estação. Os celtas, por exemplo, celebravam o meio das estações. Tinha oito grandes celebrações chamadas sabá, que eram entre os solstícios e os equinócios, ou entre os equinócios e os solstícios. Ou seja, tinham oito celebrações sazonais ao longo. Hoje isso já está muito apagado, muito perdido. O São João no Brasil também é uma celebração sazonal diretamente relacionada ao inverno. Tanto que, para quem conhece locais, eu morei em João Pessoa, foi uma experiência fantástica. Não só porque João Pessoa é um dos lugares mais lindos que eu conheço, como também porque João Pessoa dá uma importância ao São João que eu nunca tinha visto em nenhum lugar. A Paraíba como um todo. Eu entendi que São João para eles é Natal. Eu não tinha essa noção. Tem todo o simbolismo de Natal, porque a ideia do Natal está muito estreitamente associada à solstício de inverno. Como a mudança de hemisfério colocou o Natal no verão, eles criaram um outro Natal no inverno. A celebração de São João é um outro Natal. É incrível. Eu não tinha consciência disso até morar lá e ver a beleza da tradição. Fiquei muito impressionada. Continuando. Rito. Mais uma vez, pegando etimologia, vocês vão dizer a Lúcia tem mania de etimologia. Tem mesmo, mas eu acho que vale a pena. Eu recomendo a vocês, porque é muito difícil, na língua portuguesa, a gente ter um bom dicionário etimológico não é uma coisa fácil, não. Para quem tem algum conhecimento de espanhol, eu sempre recomendo um site da internet que se chama etimologia de Chile, de CEL, D-E-C-E-L. Etimologia de Chile tem uma excelente etimologista que é a Helena e sempre eu tenho um dicionário em espanhol muito bom que é o Coromines, mas também consulto lá. Às vezes, lá está até mais completo do que no Coromines. Então, e é bom porque você conhece a origem das palavras, eu aconselho. Rito é aquilo que se deve realizar em determinada ordem e forma relacionada diretamente às cerimônias. Aquilo que tem um modelo, ou seja, uma forma pré-determinada para ser feito a cada momento. Tendo um rito, tem um momento que o oficiante canta, tem um momento que as pessoas respondem, tem um momento que abre o livro sagrado e faz uma leitura, tem um momento que faz a oração. Está tudo prescrito. Quem vai numa missa, às vezes, tem ali até roteiro que entregam para você na porta. Está tudo prescrito, ou seja, de uma ordem de procedimentos com um objetivo, para que todas aquelas coisas vão envolvendo a tua consciência e levando até a ideia do sagrado, para que você saia de lá tendo tido um contato com o sagrado. Essa é a ideia do rito. Ele tem uma raiz no prótone europeu, lá, inclusive, na Etimologia do Chile, eles se remetem para um dicionário de prótone europeu, é muito bom. No prótone europeu, a raiz é A, A, R, significa mover, ajustar, fazer atuar, organizar. Curiosamente, rito tem uma origem comum com aritmética, arte e ordem. Esse A, 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 ir. O rito é a mesma origem, ou seja, colocar cada coisa no seu lugar com um propósito. A arte tem um propósito, a aritmética tem outro, mas tudo tem um propósito, tem uma ordem. Dentro da aritmética, você não pode colocar os termos da equação de qualquer maneira. também dentro da arte, você organiza uma peça teatral, uma melodia, cada coisa no seu lugar, para que tenha aquele resultado de harmonia e de beleza. O rito também é assim, uma ordem pensada, prescrita, pensada minuciosamente. Não tem nada de aleatório. É uma ordem pensada minuciosamente, para provocar um efeito, elevar a consciência humana ao máximo que ela pode atingir. Essa é a ideia. E aí vamos trabalhar um pouco com um dos cidadãos mais cerimonialistas que eu conheci na minha vida. Pode ser que vocês digam que conheçam um outro que é tão bom quanto. Pode ser que haja, mas eu, honestamente, nas minhas experiências de leitura, tenho duas pessoas muito especiais que eu considero que dão um banho quando falam de cerimonial. E são um bastante antigo, que é Confúcio, Kung Fu Tse, o grande sábio chinês, e o outro bem moderno, século XX, que é Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica. Dão um banho quando falam de cerimônia. Então, muito bom. Confúcio é cerimonialista extremo, e toda a sua tradição guarda essa marca. Então, nós vamos falar de algumas coisas nos analetos, porque vocês entendam como era a visão de Confúcio em relação às cerimônias, aos ritos. Veja-se. essa frase que é interessante. Voltar-se à observância dos ritos, sobrepondo-se ao indivíduo, constitui a benevolência, ou seja, a busca do bem. Não olhe ao menos que esteja de acordo com os ritos. Não escute a menos que esteja de acordo com os ritos. Não fale a menos que esteja de acordo com os ritos. Ou seja, o rito preconiza um comportamento humano que vai extrair de você o seu melhor. Portanto, ele vai se sobrepor às tendências instintivas e brutais da sua personalidade. Confúcio se diz que ele costumava comentar que se uma pessoa enlouquecesse e saísse despida pelas ruas, numa sociedade onde se respeita os ritos, ninguém veria sua nudez a não ser ele mesmo. Porque ninguém olharia para aquilo que não se deve olhar. Porque os ritos prescrevem que não se olha para uma pessoa louca que está cometendo uma insanidade. Ninguém veria sua nudez senão ele mesmo. Não é incrível? Ele diz. Uma sociedade cerimonial seria assim. Cada um olha para aquilo que humaniza. Não aconteceria isso que acontece na nossa sociedade. Vocês devem já ter visto muitas vezes acontecer um acidente. O acidente está numa faixa lá no canto, mas as outras duas não andam, porque está todo mundo devagarinho querendo ver o acidente. Por que cargas d'água essa morbidez louca? Por quê? Ninguém olharia para um momento de desgraça e dor desse tipo, a menos que possa fazer alguma coisa para ajudar. Para quem vai olhar? É até uma questão de respeito à privacidade de alguém que está exposto ali numa situação daquela. Por que olha? Por que olha? Porque não controla a própria morbidez, não controla os próprios instintos. Numa sociedade cerimonial, desgraça do outro, não olho a menos que eu possa ajudar. Portanto, não olho, faço e ó, fixo no meu caminho. Nós não temos esse controle. Cerimonial, um rito, prescreve o que se deve ver, ouvir, sentir, falar, fazer, viver, para sermos dignos da condição humana. É isso que Confúcio está dizendo aqui. Ele prescreve como encontrar dentro de nós o nosso melhor, exercer esse melhor. Até que chegue um determinado momento ele vai falar isso. Não existe mais rito nenhum. E você faz isso porque você percebeu que isso se inobrece. Você integrou isso como um comportamento próprio. eu nem lembro quem disse ou eu mudo de sociedade e não vivo mais aqui e continuo fazendo. Eu integrei como uma resposta minha, humana à vida. Eu me humanizei, eu me formei. E agora isso está integrado como minha resposta à vida. Continuando, vejam esse que interessante. Os ritos prescrevem um boné cerimonial de linho. Hoje usamos seda preta no lugar. Isso é mais frugal e eu sigo a maioria. Os ritos prescrevem que a pessoa se prostre antes de subir os degraus, os degraus do tempo. Hoje faz-se após ter descido. Isso é casual e contra a maioria eu prostro-me antes de subir. Não sei se vocês entendem a profundidade do que o Confúcio está dizendo aqui. Ele diz, olha, pode acontecer ao longo da história que um rito se esvazie ou que ele adquira uma imprecisão ou mesmo que se tenha criado um protocolo social que aperfeiçoe o rito. Eu sou um ser inteligente, eu estou pensando. Então, o rito prescrevia o boné de linho. O boné de linho é pesado, é calorento e o calor na minha cabeça atrapalha a minha concentração na cerimônia. Hoje se usa de seda. Então, eu, através da minha inteligência, porque sou um ser que já tem uma certa formação, não vou fazer isso por conforto ou por desejos instintivos. Eu atualizo. Eu tiro o boné de linho e coloco o boné de seda. Ele me ajuda a me concentrar, não sinto calor. Agora, os ritos dizem prostre-se diante do sagrado antes de subir a escadaria do tempo. O sol se prostre depois, isso não tem sentido nenhum, fez vazamento. Todo mundo pode fazer isso, eu não vou fazer, eu vou fazer o que o rito manda, eu vou me prostrar antes. É claro, eu estou cumprimentando o sagrado. Se eu ver alguém cumprimentar no final, é no início que se cumprimenta. Isso tem muito mais sentido, então eu sigo os ritos. Ou seja, o que ele mostra, o sentido dessa frase é esse, que os ritos não são uma coisa congelada acima da inteligência humana. Alguém que entenda o sentido dos ritos e que seja bem formado, pode e deve aperfeiçoá-lo. Se encontra uma forma mais humanista e mais perfeita de fazer. Mas quem tem condições para isso, não é qualquer um por modismo, quem tem condições para isso. Hoje muda-se tudo, eu acho impressionante, cada vez que eu vou num casamento, tem uma coisa nova que inventaram que eu não conhecia. muda-se tudo. Algumas coisas não têm grande problema, mas algumas, às vezes, eu acho que tem sim. Muda-se tudo. Então, a gente não conhece, é como se você mudasse as palavras de uma língua que você não fala. Como é que vai mudar? Ah, no alemão, vou mudar uma tal palavra que tem cinco consoantes seguidos, é que é uma loucura, vou mudar. Não posso mudar, não conheço a língua. Posso sair mexendo naquilo que eu não conheço. agora, se eu falasse fluentemente o alemão, eu poderia propor, dar uma simplificada nessa palavra, por piedade com os estrangeiros, bota só quatro consoantes, cinco é demais. Não é isso? Ou seja, se eu tenho conhecimento da tradição, eu posso até propor uma atualização inteligente. O que ele está dizendo aqui, não pense em que rito é congelamento ad eternum. Não. Quem seja bem informado e entenda dos ritos, pode aperfeiçoá-lo. Não é bonito isso? Não é interessante? É vivo? sobre como governar o povo. Vejam que receita fantástica. Guio pela virtude, mantenha-o na linha com os ritos e o povo, além de ser capaz de sentir vergonha, reformará a si mesmo. Só é a receita mesmo? Desculpem, deixe-me beber um pouquinho de água. Qual é a receita? Primeira coisa, dê exemplo, guio pela virtude. Não guio pelo poder, pelo autoritarismo, guio pela virtude. Dê exemplo. Primeiríssima coisa. Segundo lugar, mantenha-o na linha com os ritos. Ou seja, através dos ritos, das cerimônias, faça com que ele entenda o sentido sagrado daquilo que ele faz. E você vai ver que ele sozinho vai sentir, não vergonha, acho que a palavra vergonha não está muito adequada, pudor. vai sentir pudor de atropelar coisas tão sagradas, porque ele entende o que é sagrado. Vai sentir pudor de atropelar coisas tão importantes, tão nobres. E vai se manter na linha. Ele mesmo se autorregula. Ele mesmo vai sentir um sentimento desagradável quando atropela algo que era tão especial. E tem um sentido sagrado para ele. Ninguém vai querer que no momento ali onde o filho está recebendo aquele diploma de formatura, aquele discurso bonito, alguém faça uma gracinha com o seu filho, e você não gostaria disso. Você sabe que aquilo ali faz parte da história da vida dele. Aquilo é importante, aquilo ali é uma pérola. Como se a nossa vida fosse um monte de pérolas que a gente foi enfiando no colar do tempo. Nenhuma delas pode ser quebrada, rachada, manchada, tem que ser todas íntegas, porque assim a gente constitui a nossa vida. Então, você guia pela virtude, mantém o povo na linha com os ritos e ele se corrigirá a si mesmo. Não sei se dá para vocês acreditarem que isso é possível. Eu acredito. Eu acredito. As pessoas percebem o que é sagrado. Percebem na própria pele, não porque alguém pôs. E veem que aquele que as comanda segue essas mesmas conduções, segue essa mesma conduta. Fica muito mais fácil de conduzir um povo. E foi feito para isso. Quem pensou isso pensou nesse sentido. Olha, essa última. Esse aqui é o rito da vida dele. Ele está contando para a gente qual foi o rito que ele seguiu na vida dele e seguiu mesmo. Pense num cidadão protocolar. Cidadão que considerava a vida composta de uma série de cânones, de protocolos, que tem que ser muito bem seguido e que seguiu rigorosamente. Aos 15 anos, dediquei-me de coração a aprender. Aos 30, tomei uma posição. Aos 40, livrei-me das dúvidas. Aos 50, entendi o decreto do céu, o Dharma, a grande lei. Aos 60, meus ouvidos foram sintonizados. Aos 70, seguiu meu coração sem passar dos limites. Quando ele chega a 70 anos, ele pode mudar de cidade, pode não ler mais os ritos e o coração dele segue os ritos na linha. Sabe por quê? Porque ele incorporou com a lei dele. Não é mais uma lei externa, é uma lei interna. São os protocolos da minha consciência. Os ritos viraram os protocolos da minha própria consciência. Mas a vida toda com passos para chegar lá. Vai chegar a esse auge que é fazer com que a lei do universo, o Dharma, como dizem os indianos, esteja dentro de você. O Dharma, que é chamado do braço de Deus estendido sobre o cosmos. Esse braço de Deus passa por dentro de nós também. E eu entendi essa passagem. Encontrei esse pedaço do fio do Dharma dentro de mim. se agora eu o sigo e sei que eu sou perfeitamente coerente com qualquer lei justa que exista no mundo. Porque eu encontrei a lei justa dentro de mim. Mas um protocolo de vida é um cerimonial para chegar lá. E isso, para Confúcio, era uma educação de vida. Para que o homem seguisse, entendesse a importância desses protocolos e pudesse segui-los. Pela vida toda. A vida inteira sendo educada para captar aquilo que de melhor a vida oferece em cada um. Não é um momento de educação e de formação. É a vida inteira. Ceremonial existe para isso. Continuando. Agora sim, entrando em Jung, alguma das coisas que ele diz nesse livro, que é uma pequena preciosidade, tanto esse quanto a psicologia e religião oriental, os dois são fantásticos. Olha, algumas coisas que ele vai passar. Uma ideia que eu acho muito interessante é essa aqui. A gente faz muita confusão em relação a isso e tem importância. O livro dizendo que a etimologia tem importância. É a origem da palavra religião. Durante muito tempo, durante o período clássico latino, Roma, o latim, considerava que religião vem de religio. Relígio significa que vem de religere, é um verbo, considerar e observar cuidadosamente o rito em todas as ações do cotidiano. Considerar e obedecer o rito em todas as ações do cotidiano. Ou seja, na ação da alimentação em conjunto, na ação despertar e agradecer a Deus pelo novo dia, na ação de cumprimentar e respeitar as pessoas mais velhas, em tudo. Ou seja, religere significava obedecer todos os protocolos da vida que elevam a minha consciência. e tinha o contrário, tinha um antônimo que era o negligere e é de onde vem negligência. Ou seja, quem não faz o religere faz o negligere. É negligente em relação a certas oportunidades que a vida lhe dá de elevar a consciência. Você saiu de casa, é primavera, você não viu a natureza toda transbordando de beleza, você perdeu uma oportunidade de elevar a consciência, você fez uma negligência. e olhar a primavera faz com que a gente lembre que também nós fazemos parte da natureza e que na natureza humana também tem que haver um momento de primavera, de florescer. Que momento nós vamos florescer e trazer à tona o nosso melhor para embelezar o mundo? Quando vai ser a nossa primavera? Primavera humana é uma opção do homem, é uma escolha da consciência humana. Quando vai ser a minha primavera? Quando eu vou optar por fazê-la? A primavera externa me lembra isso. Se eu passei pela primavera externa e não vi isso, eu fui negligente. eu perdi um rito, eu perdi uma oportunidade de elevar a minha consciência. Então, religião vinha de religere, que significa considerar e observar os ritos na vida cotidiana. Agora, num determinado momento, no início do cristianismo, houve um pensador cristão chamado Lactâncio, que viveu no século 3, 4 depois de Cristo, que dizem que, para diferenciar o cristianismo das religiões pagãs, ele pega uma outra origem para a palavra religião. Ele pega o religare. Religare, que, obviamente, significa reconectar, religar. Adaptado à visão do cristianismo, de que seria um deus externo, que o homem estaria rompido com ele e que teria que promover essa reunião através da religião x. dizem que ele troca a etimologia como uma diferenciação das religiões pagãs. Ou seja, ele externaliza um ato que era mais interno. Quando Carl Jung fala sobre isso, ele usa sempre o religare. Sempre. Ele acredita que Deus, que a religião, que o arquétipo da religião, o arquétipo de Deus, existe adormecido dentro do homem. E que o rito, criado do lado de fora por alguém que sabe mais do que a gente, existe para despertar em nós esse elemento que está adormecido dentro. Que é isso que vem aqui depois. Olha, segundo Jung, religião existe na estrutura do inconsciente de toda a humanidade e o rito a revela na vida. Ou seja, tem uma coisa dormindo dentro de mim. Mas aí eu vou para um protocolo de formatura, para um protocolo de ir no colégio ouvir o hino nacional com a mãozinha no coração. Para um protocolo disso, para um protocolo daquele, para um protocolo daquele outro. Daqui a pouco eu começo a identificar essas coisas dentro de mim. Elas começam a remexer, elas começam a vir à tona. Sabe o que significa isso? Eduzir, trazer à tona, que é a etimologia de educar. Cultivar aquilo que você tem de mais sagrado, que é a etimologia de cultura. Educação, cultura, civilitas, civilização, é isso. geraram um monte de protocolos externos que ajudam o homem a despertar internamente para aquilo que ele tem de mais um homem. Ajudam a trazer à tona aquilo que ele tem de mais humano. Isso é eduzir, educar. Então, isso foi criado para tanto praticar essas coisas, daqui a pouco eu encontro dentro de mim. Quando eu encontro dentro de mim, é aquela história dos 70 anos do conflito. Não precisa imaginar nada fora. Eu faço sozinho pelo que eu sou. Porque isso sempre esteve dentro de mim. E agora eu encontrei, despertei e trouxe à tona. Maior nível de consciência, quando um ser humano tem um maior nível de consciência, é claro que ele fica mais apto para o convívio social, fica mais viável a vida organizada em sociedade e os protocolos de respeito mútuos. Aí vem a ideia da civilização. Os ritos, as cerimônias, são um protocolo para a vida em sociedade. porque senão nós somos uns bárbaros, nós somos uns instintivos e impomos lei da selva. Quando você sai hoje em sociedade, a maneira como as pessoas se tratam mutuamente, no trânsito, numa fila, em qualquer situação que implica alguma tensão, é muito mais selva do que civilização. Muito mais selva é uma situação de banalização intensa que a gente vive. E essa banalização faz com que sejamos mais selva do que civilização e isso é um processo progressivo. Eu fico muito impressionada porque, às vezes, numa situação, num local, sei lá, muito formal, frequentado por pessoas que se supõem que têm alguma formação, abre a porta de um elevador para aquelas pessoas com terno e gravata, muito bem vestidas, querem entrar no elevador de qualquer maneira sem esperar as pessoas que estão lá dentro saírem. Isso não acontece? É uma loucura, gente. É uma loucura para sair. Não, eu estou com pressa. Por aí, vamos e venhamos. São seres humanos que estão lá, eles precisam sair. Você não vê que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço? Seja lógico. Respeite o direito dos outros saírem e depois você entra. O tempo é o mesmo porque, de qualquer maneira, essas pessoas vão ter que sair. É irracional, é barbárie para as pessoas com uma vestimenta, com a sua pastinha, com uma aparência de altamente civilizadas. quando você coloca em movimento no mundo, age para que eu te veja. É barbárie. Eu acho isso incrível. Vocês não acham, não? Eu acho incrível. Ou seja, nós já temos muitos barbáries na nossa sociedade atual. Platão e o mito fundador de Tebas. Platão fala isso em determinado momento num diálogo chamado A República. Ele diz, olha, em Tebas, não vou contar a história que é longa, Cádimo derrotou um dragão, dragão que era filho de Ares, e Atenas recomendou a ele pegar os dentes do dragão e enterrar. E dos dentes do dragão nasceram os espartos, de onde viriam os primeiros habitantes de Tebas. Claro que isso é um mito, mas para os habitantes de Tebas é fundamental esse mito fundador, porque dá a eles a impressão de que eles nasceram do poder de um dragão, grandes guerreiros que nasceram do poder de um dragão. Como a história do Japão, de Amaterasu, que é a deusa do sol, Amaterasu, ela tinha um espelho mágico, maravilhoso, e também a espada de Susanor, que era outro deus, irmão dela, importante. Quando o Japão foi arrasado pela guerra, o imperador japonês pegou na janela do seu palácio, estendeu um veludo e colocou a espada e o espelho para mostrar que nós somos filhos do sol, nós vamos sair dessa. E a velocidade de recuperação do Japão pós-guerra foi impressionante. Por quê? tem um mito que devolve a eles o ânimo e a autoestima. Platão dizia não pensem que esse mito fundador é uma mentira, é uma necessidade, é um símbolo que vai inspirar e trazer esse povo ao seu melhor sempre que for necessário. Entendem isso? Ainda que não seja um mito fundador, mas tem uma outra coisa que funciona de uma maneira idêntica, que são símbolos nacionais. É um agrupamento de valores humanos sensacional que está ali. Ou seja, tudo representa ah, mas quem criou, ah, porque o momento histórico, porque não sei quem usou para não sei o que, problema de quem usou para a coisa errada. Um símbolo é um chamariz da consciência para um ponto em comum. Nós nos definimos pelo quê? Por seres que são fraternos, por seres que não temem da justiça clava forte, por filhos que não temem a luta, não é isso? Nós nos definimos por valores fantásticos. Um dia desse, recentemente, fazia uma palestra sobre técnicas de estudo sobre o hino nacional. A minha ideia foi muito modesta. Eu imaginei um texto que todo mundo soubesse de cor para reduzir aquilo ao conteúdo e mostrar que, às vezes, a gente não sabe o conteúdo daquilo que a gente estava cantando. Eu não imaginava que haveria tanta gente protestando, porque eu estava falando do hino nacional, porque o hino nacional ficou associado a posturas políticas. O que é isso? Os símbolos não pertencem a político nenhum. Os símbolos pertencem a um chamariz cerimonial de identidade que todo mundo tem que ter. Ah, mas esse tipo de patriotismo combate a ideia da unidade. Não combate não, meu caro. Se você não respeita a sua família, não pense que você vai respeitar a do vizinho. É claro que pode acontecer de você respeitar só a sua família e não respeitar a do vizinho. Isso, às vezes, acontece. Mas, olha, se você não respeita nem a sua, é mais difícil ainda respeitar a do vizinho. Se você respeita a sua família tem uma chance muito maior de respeitar a do vizinho. Portanto, eu respeito o país que me coube nascer, com todos os símbolos que são fatores de coesão. Símbolos são fatores de coesão nacional. O que nós somos? Nós somos aqueles que o sol da liberdade, os raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria em determinado momento e nós preservamos essa liberdade. Nós temos ideias, nós vivemos em função dessas ideias. Isso é que nos irmana. Isso é importante. Isso é tão importante quanto o mito de Cádimo para a fundação de Tebas. Isso evoca valores e nós nos identificamos com ele. Ah, mas o hino é mentiroso, nós não temos glória no passado. Qual é o país do mundo que não tem coisas ruins no passado? Me digam um. O mundo é dual. Mas não dá para a gente lembrar só da glória? Dá. A nossa vida é assim, a gente não fica lembrando dos maus o momento o momento todo, o tempo todo. A gente se lembra daquilo que houve de melhor, não é? Se não enlouquecemos, a pessoa que fica o tempo todo pensando só no pior é um órbido que não vai suportar. Sua consciência não suporta tanto fracasso. É uma questão até de saúde mental, a gente lembra só das coisas boas em geral. Então, isso é um elemento que hoje está super, super desconsiderado. Não sabe o que é, por exemplo, uma pessoa debochar de um hino ou debochar de um símbolo. Não sabe o que isso está minando de identidade. Ela não é mais ninguém. não pense que ela vai cantar o hino de outra pessoa e vai se identificar. Não vai identificar com o hino de mais ninguém. Ela rompeu um dos elementos fundamentais da sua identidade porque tanto quanto o teu nome. É a mesma coisa que eu começar a chamar você, você não chama João, chama. Eu começo a te chamar de João. Não vai parecer estranho? Não vai se sentir meio dividido e daqui a pouco eu te chamo de João e você não atende? Ou daqui a pouco identifica tanto que esquece o seu nome? É estranho, gente. Tem uma identidade com o nosso nome. É um outro nome que cria uma identidade coletiva, que é importante porque em torno dela nós nos unimos. Que nem o ápice da pirâmide. Quanto mais a gente aproxima dele, mais unidos estamos. Isso é psicologia coletiva profunda. Então, a psicologia de organização de um grupo social é fundamental. Isso não é casuístico. Não adianta achar que renunciando a isso vamos ser bons cidadãos. Não vamos. Vamos ser fraternos e universais. Não vamos. Se você não respeita a sua casa, não respeitará de ninguém, provavelmente. Foi uma questão de paralelismo. Antigamente, havia em várias... Bom, muito recentemente no Brasil, no século passado, ainda existia brasões de família. Exlibris nos livros. Vocês já viram? Famílias que carimbavam seus livros todos com exlibris. Brasões de família em tradições como, por exemplo, da Índia, da China, altares familiares. O México também faz isso. Altares familiares, cultos antepassados. Ou seja, é uma honra. Eu sou uma, sei lá, uma Galvão Maia, no meu caso. Minha família não tem esse protocolo, esse histórico, porque hoje em dia dificilmente tem. Mas imagina que tivesse. Por ser um Galvão Maia, eu lembro que um Galvão lá no passado teve uma atitude honrosa e eu sou descendente dessa atitude honrosa. Portanto, para honrar o meu Galvão, eu tenho que ter uma atitude honrosa parecida com a dele. Não seria fantástico isso? Seria fantástico. Um componente que honrou o nome, a família lembrar sempre disso, considerar que eu tenho que ser da mesma unida, eu descendo dele. Não seria uma ajuda de consciência tremenda? Seria, não sou qualquer um. Pode ser o nome que for, simples que seja, mas eu tive um cara honrado nesse grupo familiar. portanto, eu pertenço a esse estirpe de pessoas honradas. Eu tenho que ser digno. Isso não nos ajudaria a sermos dignos, é mais um argumento. Percebam que isso aí é inteligente, isso é fundamental. E nós já não sabemos fazer mais nada disso, não temos consideração nenhuma disso. Uma ideia tomada como superior ou divina forma o caráter de um grupo, orientando e inspirando em um compromisso de honra. está ali um altar familiar. E isso que ainda existe hoje em algumas tradições. É de uma importância tremenda para a coesão de um grupo. Para que sempre lembrem do melhor. Inclusive, uma coisa interessante para quem assistiu aquele filme, aquele desenho animado da Disney, inclusive, mostrava um pouco sobre isso. Viva, a vida é uma festa. Se houve um cidadão no clã que era desonroso, que foi criminoso, ele não vai para o altar familiar, não. Expurgado, o ostracismo. Para o altar familiar só vai ter aqueles que são dignos de serem relembrados. Esse vai para o ostracismo. Confúcio e as refeições em comum, cultos familiares em tradições orientais como Índia e China Antigas. Família como espaço de práticas sociais humanizadoras. Já falamos um pouco de tudo isso. Família é um espaço de práticas sociais humanizadoras. É onde você treina para que depois você considere a sociedade como sua família. Já te falei, tem gente que se limita só à família e não está nem aí para os outros. Está certo, mas tem gente que não. Tem gente que tem um comportamento muito civilizado porque aprendeu em família. É muito mais fácil que aquele que tem uma família que segue esses protocolos respeite os demais do que aquele que não teve. Ele já tem uma base do que é viver em grupo respeitando todo mundo. O que se pode fazer com o pai, com a mãe, o dever de solidariedade que se tem com o irmão ainda que ele tenha cometido um erro. Então, isso estende isso para a sociedade. Isso é uma coisa fantástica. Respeito aos mais velhos, a consideração com os irmãos. Imagina uma sociedade inteira assim. Família é um espaço de práticas sociais civilizadoras, humanizadoras. Portanto, a partir daí, se estende e se cria uma noção de nação. Diz-se que uma das tradições políticas mais antigas que a humanidade tem, que é o Senado, vem de Senes, Senil, eram os paterfamilhas, eram os pais de família. unidos, que transplantavam para o Estado aquilo que eles faziam na família deles. Foi assim que começou a história. Portanto, dentro de uma família também tem momentos cerimoniales e deve a isso. É importante que haja. Se eu não respeito a minha família, dificilmente respeitaria a do vizinho. É um requisito para a fraternidade. Se eu não respeito o meu país, dificilmente respeitaria o de vizinho. É um requisito para a fraternidade. a Índia e a crença num ser mítico orientador da civilização. Isso é bem interessante. Porque para a Índia, e Helena Blavatsky fala bastante sobre isso também, não teria sido uma tradição ao longo dos tempos que criou os ritos e os cerimoniais. Teria sido um ser. Um ser, que eles consideram como um mestre, um ser mítico, que seria o Manu, que teria vindo ao mundo para poder criar certas práticas que ajudam o ser humano a entender a vida. Desde práticas bem concretas, como, por exemplo, ensinar a agricultura, como ensinar, por exemplo, a não praticar casamentos consanguíneos dentro de uma família, práticas de higiene corporal para poder viver bem, para não prejudicar a saúde. Teria havido um ser. Isso faz parte da mitologia deles, um Manu, que teria vindo para isso. Helena Blavatsky fala sobre essa ideia de Manu e ela coloca que Manu seria uma espécie de um avatar. Eu vou entrar em detalhes aqui sobre o pensamento de Helena Blavatsky, mas ela diz que, da mesma maneira que há seres que evoluem ao ponto de se tornarem líderes religiosos, grandes mestres que fundam religiões, há seres que evoluem para uma outra linha, civilizatória, para se tornarem grandes mestres civilizadores e que esse cidadão que criam as cerimônias e os ritos. Seriam ritos manusíacos e, às vezes, você vai ver em livros sagrados determinadas coisas que são manusíacas, como já falei para vocês, regras que vão desde o cultivo da terra, higiene corporal, saúde, proibição do casamento com sanguíneo e símbolos relacionados à coletividade para relembrar e reforçar valores da identidade comum. Por exemplo, a criação de símbolos familiares e símbolos nacionais, símbolos daquela comunidade. Teria sido, segundo essa tradição indiana, Helena Blavatsky faz eco a isso, criada por seres. seres excepcionais que evoluíram a partir da humanidade tinham um nível de consciência muito elevado que usaram uma psicologia muito elevada e disseram se não puser isso para a humanidade eles não vão ter chance, eles vão se matar. Então, vamos colocar alguma coisa aí que os civiliza. E criaram esses protocolos, tanto que vêm de civilizações remotas. Hoje, recentemente, na paleontologia, eles descobriram, achei isso incrível, claro que não é uma coisa definitiva, amanhã ou depois podem questionar essa descoberta, mas até esse momento é uma das coisas de ponta. Porque o homo sapiens, ele prevaleceu e o Neandertal não, vocês sabem disso, eles foram contemporâneos. O Neandertal sumiu, o sapiens ficou. E aí eles suscitaram um monte de coisas ao longo da história como razão para isso, tudo foi caindo, caindo, caindo. Aí a última conclusão que eles chegaram é que o sapiens era capaz de trabalhar de maneira colaborativa com todos os membros da sua comunidade pelo bem comum, ainda que fossem estranhos. Sendo da mesma espécie que ele, ou seja, sendo o sapiens, ele aceitava poder trabalhar em conjunto. Ah, é um preconceito, ele não aceitava ninguém de fora. Tá bom, a gente está falando lá do sapiens, pelo amor de Deus, perdoe ele. Mas o fato dele ter um fator de identidade que fazia com que eles pudessem colaborar foi a colaboração que fez com que ele prevalecesse a tempos tão difíceis, quanto que os Neandertal parecem eram muito mais individualistas, não tinha essa capacidade toda de colaboração, ou seja, não tinha esse fator de coesão grupal. Percebe que isso é um fator cultural, é um fator cerimonial? É do meu grupo, eu respeito, ainda que seja um estranho, não tenho nenhum vínculo familiar. É do meu grupo, eu respeito, trabalho junto com ele pelo bem comum. Ou seja, foi um protocolo, foi um cerimonial. algumas linhas da paleontologia dizem que um grupo de sapiens chegou em um determinado momento a cerca de 10 mil indivíduos, ou seja, a gente podia ter sido extinto, poderíamos ter sido extinto. Prevalecemos por o quê? Por um protocolo coletivo de colaboração, se é que essa nova descoberta tem fundamento. Entendem isso? Entendem a importância que isso tem para a sobrevivência? Isso não é brincadeira, a gente está falando de coisas sérias. Então, acreditem ou não, alguns dizem isso, que não teria sido um acúmulo, como em geral a gente pensa, mas uma pessoa especial que criou esses protocolos, originalmente para povos antigos. Gosto bastante dessa frase desse filósofo português, Agostinho da Silva, ele diz o seguinte, o mal terrível que está a roer tudo e que poderá tornar toda necessária a transformação econômica um mal ainda mais grave, se ela não for acompanhada de uma renovação religiosa, é que a vida se tornou inteiramente laica e, por consequência, inteiramente monótona. Nenhuma hora se distingue de outra hora por um rito ou uma cerimônia especial. Vai haver o avanço político, vai haver o avanço científico, vai haver o avanço econômico, ou seja, vai haver mais riqueza e o homem regredindo e banalizando a vida. Vai se tornar mais incentivo, mais brutal, mais guerra, mais destruição. Se você não tem um avanço cerimonial junto com os outros, o homem banaliza a vida e vão se matar por esses novos entendidos. Vão se matar por o acesso a privilégios. Quanto mais você gera privilégios através da economia ou da ciência e você faz o homem cair na barbárie, deixa o homem cair na barbárie, mas ele vai se matar por esses privilégios. Vai ser razão de guerras, vai ser razão de destruição mútua. Se você não avança civilizatoriamente pari-passo, isso vai ser fator de involução e não de evolução. A vida está se banalizando, é o que ele diz. Nenhuma hora se distingue de outra hora por um rito ou cerimônia especial. Tudo a mesma coisa, tudo a mesma banalidade. Então, eu tomo café deitado na minha cama olhando o celular. Não interessa. Mesa? Para que mesa? Uma mesa onde as pessoas se reúnem em torno de um centro? Não existe isso. É o simbolismo da távola redonda. Todos reunidos em torno de um centro, que é uma ideia. Para que isso? Para que refeições em conjunto? Para que comemoração? Não quero comemorar coisa nenhuma. Aniversário, sai para beber com os amigos. Para que eu tenho que estar com as pessoas que eu amo? Para que eu tenho que ter alguma celebração? Para que tudo? Para que as manhãs? Por que eu tenho que receber o sol algum dia? Que sentido tem isso? Que sentido tem o crepúsculo, o pôr do sol? Para que eu vou olhar isso? Nada tem valor nenhum. É tudo uma monotonia, uma banalização. Não é à toa que fica um desestima, uma falta de motivação, que às vezes fica depressivo até. A vida fica depressiva, porque não tem nada que se diferencie. Com a massa morfa, onde nada se destaca, nada tem valor. Estão sendo demolidos os marcadores dos valores da vida, que são cerimonias. cerimônia é um protocolo ou cânone necessário para a humanização do indivíduo e da sociedade. Aí já resumindo a nossa história. É o resultado do conhecimento profundo e acumulado da psique humana. Se condensou em normas civilizatórias. Onde existe o cerimonial deve ser entendido e preservado. Onde não existe, deveria ser recriado. Deveria ser recriado a partir do nosso conhecimento das tradições da humanidade. Devemos recriar cerimoniais que voltassem a demarcar os momentos importantes da vida. Que a vida não ficasse essa coisa plana e insípida que ela se tornou. Onde os instintos dão a carta e pegam o morto. Porque não sobrou mais nada. A não ser instinto. Comandando tudo na vida. Na horizontalidade, quem manda são os instintos. Quando a gente se verticaliza, começam a surgir valores humanos. E o cerimonial é uma forma de verticalização da vida. Frase de Montesquieu. A maior ofensa que podemos fazer aos homens é ir contra os seus costumes e cerimônias. Você não sabe, mas quando você faz isso, vai demolindo a identidade das pessoas. Uma das coisas que eu tive a oportunidade de conviver, presenciar e achei tocante, uma vez conversava com um grupo de senhores que dançavam catira no interior de Goiás. Eles diziam, olha, os meus filhos não querem aprender mais isso, não. Os filhos acham que isso é coisa de caipira. Só querem ouvir country, querem saber de nada de folclore, demole o folclore, vai demolindo os símbolos, vai demolindo todas as estruturas do que um chamava do inconsciente coletivo. E há pouco ninguém tem identidade, qualquer um vem e coloca qualquer coisa no lugar. Porque nós estamos desprotegidos, não tem identidade. Uma das formas mais fáceis de dominar alguém é minar a identidade dele e ir lá e colocar o que você quer no lugar. entendem isso? Existiu até um filme de ficção científica, Origem, se eu não me engano, que falava isso. Não sei se vocês viram. Você tinha que entrar e tirar a ideia que estava no centro do cidadão e colocar outra coisa para dominá-lo. É uma ficção, mas mostra algo que realmente isso acontece. Vai se envergonhar de todos os cerimoniais e símbolos que você tem, quer pessoais, quer grupais. Quebra tudo. Aí vai lá e coloca o que quer. É muito mais fácil do que invadir um país com um exército. É fazer com que eles se envergonhem de todas as suas tradições. Folclore virou o quê? O que folclore significa para o brasileiro hoje? Verde e amarelo são em época de Copa do Mundo. O hino é uma bobagem. Cadê? Cadê? Aqueles valores que dizem que o brasileiro é muito fraterno, é muito receptivo, aquelas coisas das quais a gente se orgulhava coletivamente. Cadê? uma campanha terrível de demolição da imagem do brasileiro. O brasileiro não presta, o brasileiro não serve para nada, o brasileiro não tem jeito e todo mundo acha que isso não vai dar em nada. Já deu. Já deu em muita destruição e muito deserto. Não colaborem, não somem as vozes de vocês aí. Não sabem o que isso está demolindo. E é isso. A ideia é que a gente possa levar essas imagens, que a gente possa levar essas ideias, reflita sobre a nossa vida. Comece a olhar com um outro olhar. Aquele momento de sentar junto com a família para fazer as refeições. Aquele momento de fazer um brinde pelo aniversário de casamento ou pelo aniversário mesmo de uma pessoa qualquer da família. Algumas palavras que evoquem o espírito daquela união ou o espírito que caracteriza o melhor daquele ser humano. aqueles cerimoniais de vez em quando no seu trabalho. Ter um momento para comemorar em anos que estamos juntos. Quanto tempo trabalhamos juntos? Quanto tempo isso aqui foi fundado? Quanto tempo fundamos essa forma de trabalhar em todos os lugares? Reintroduziu o cerimão para evocar as ideias mais elevadas em torno do qual nós nos unimos. Se nós não nos unimos em torno de ideias, vamos nos dispersar correndo atrás de interesses egoístas, brutais, instintivos, viramos animais. Quem une os homens são ideias. Quem dispersa os homens é o egoísmo e a brutalidade. E se a gente não cria conscientemente esses eixos de valores em torno dos quais nos unimos, nós estamos num caminho sem volta de dispersão, de divisão e de egoísmo brutalizando. Pensem sobre isso, reflitam. Eu reitero aquilo que eu sempre falo que Cícero em um determinado momento fala nas suas obras. O bom, o mau palestrante em primeiro lugar, perdão, o mau palestrante é aquele que todo mundo sai pensando nele. Nossa, que cara bom, fantástico. Todo mundo sai pensando nele. O bom palestrante todo mundo sai pensando em si próprio. E é isso, honestamente, que eu desejo para vocês. Que isso faça alguma diferença na vida de vocês. E é isso. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Já interrompemos a transmissão?